A fé que eu vou gostar Se de repente que nada a gente se cruzar Ora, veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba ou impasse, vem se dá bem Por aqui por quem temperou O meu amor semelhou E essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valei, valei, valei Música Música Castejando no fã, cantando A gente não canta tanto Olha o litoral ligeiro Mas eu canto, danço sim que possa Um sampinha cheia de bossa Sou do Rio de Janeiro Música 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 Música